Olá seja bem-vindo ao meu canal Fique por Dentro das Notícias. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo de notícias. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa seu link, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Dado Dolabella interrompe show de Vanessa e faz algo que a cantora não esperava, eu só queria te dizer, Dado Dolabella fez surpresa para Vanessa durante show. Em maio deste ano, Vanessa surpreendeu ao anunciar o fim de seu casamento com Marcos Boaz. Os dois estavam juntos há 17 anos e tiveram dois filhos, José e João. Após o desfecho da união, a filha de Zezé de Camargo e Zilugodói fez afilandar e está vivendo um romance com Dado Dolabella, seu ex-namorado. O romance, vale dizer, já não é mais segredo para ninguém. Além dos familiares, o casal começou a compartilhar registros nas redes sociais que indicam que estão juntos. Tanto que na noite deste sábado, 15 de outubro, eles posaram para fotos durante um show que marcou o retorno de Vanessa aos palcos. Além disso, Dado Dolabella preparou uma surpresa romântica para sua amada. Enquanto estava em cima do palco, Vanessa recebeu uma declaração de amor do ator Bonitão. Ele decidiu fazer uma ligação para a cantora no meio do show. Na ocasião, o artista relembrou o passado ao lado da beldade e enalteceu a mulher. 22 anos depois. Aquela menina que eu conheci, rebelde sem causa, que queria apenas ser feliz. Agora essa mulher foda asterisco que sente representa todas as suas causas, iluminando todas as sombras por onde passa. Filha pródiga, mãe devota. Essa deusa maravilhosa. Eu só queria te dizer uma coisa, gratidão, disse ele. Gratidão por nos brindar com o néctar das estrelas. E deixar a gente com esse gostinho de céu. Shine It On, finalizou Dado Dolabella. Vanessa decidiu compartilhar o vídeo do momento especial em suas redes sociais, marcou o perfil do ator. Logo após a declaração de amor, ela decidiu cantar a música O Amor Não Deixa a Capela junto ao público. O presente como prometido basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. Te vejo no próximo vídeo.